E a própria NPC, que é a federação que faz os maiores campeonatos do mundo, que tem a Pro League, que faz o Mr. Olympia, o Arnold Classic, tudo, também anunciou. Isso foi fantástico! Anunciou que vai criar uma liga natural, dentro da... Vai ter no Olympia, né? Talvez... A ideia deles é catapultar e oportunizar que pessoas que realmente não querem fazer o uso de hormônio e querem ser bodybuilders... Tenham essa possibilidade. Tenham essa possibilidade. Mas não tinha essa categoria? Sempre teve. O que acontece? É o seguinte, cara. Puta, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Vamos lá. É difícil. Ó, eu vejo esporte de duas formas. Esse esporte? Não, qualquer esporte. Eu vejo esporte de duas formas. Formação e entretenimento. No esporte de formação, o esporte que serve pra você usar ele de exemplo, pra você chegar na vida, às vezes, do usuário que nunca vai competir, transformar a vida dele e tal, eu sou contra. Eu acho que não deve ter droga envolvida mesmo. Nada que aumente, que possibilite melhora de performance, deve ser usado por quê? Porque isso é uma trapaça. Entendi. É muito simples, né? Se eu vou, por exemplo, fazer uma competição aqui, em que eu preciso mostrar pras pessoas o quanto você pode levar o seu organismo ao limite, com trabalho, com ciência, com tudo. Você viu o lance do ciclismo, né? Do carinha lá. Sim. Sim, exatamente. Sempre vai ter drogas nos esportes. Sempre vai ter drogas nos esportes. É aí que tá o meu ponto. É por isso que eu acho que eu sou polêmico em relação a isso. Eu acho que quando vai pra essa esfera, não pode ter nenhum tipo de droga mesmo. Eu acho que tem que ser um negócio... Cara, tu quer ser o fodão, quer mostrar o quanto essa modalidade é boa, então vai, rala o bumbunzinho aí de treinar, vai fazer tudo certo. É uma trapaça, né? É uma trapaça. Com os outros que não usam. É o código, não dá pra usar. Codidgin? Codidgin, sabe quando você colocava o código nos jogos? Ah, tá. Você faz um cheat? É o cheat. É. É, não dá pra você usar, velho. Vai aqui. Entretenimento. Quando vai pro entretenimento, aí eu acho que tem que liberar tudo. Tudo. O que que é o entretenimento? Pra mim, por exemplo, UFC. Ah, tá. UFC é entretenimento. Total. É entretenimento pra mim. Libera tudo. Meu Deus. Eles proibiram. Proibiram? Você viu o que aconteceu com o Viu Tomeu Fó quando proibiu? Você lembra? Sim. É mesmo. Pô, ele tava enorme, né? O UFC, pra ele crescer, ele precisou das comissões atléticas de cada estado regularizando a modalidade. São muito rígidas. E que são muito rígidas. Então, até ano passado era usada. Que é uma agência bem... Eles são punks. É. Bem punitiva, assim, né? Então, eles controlavam a risca. Pô, acho que o Paulo Borrachinha, um lutador, ele foi testado 28 vezes num ano. Ele foi testado 100 vezes nos últimos 5 anos. Natural. Porque é uma coisa... E não foi aprovado. É. Ele teve uma multa que foi por super hidratar. Porque é proibido também. Também? Porque hidrata pra bater peso e depois ele correu pro soro super hidratação porque dá uma performance mais alta. É. E sai isso no exame, né? É. Descobriram. Notícia, né? Mas beleza. Então, qual que é a minha ideia? Minha ideia é que no entretenimento você libere tudo. Por quê? Tem um caso muito interessante no Mister Olímpia, cara. O N. Demilha, quando ele produziu o Mister Olímpia, ele fez uma edição e ele tentou implementar o doping no Mister Olímpia. Tá. E um cara levantou da primeira fileira, olhou pra ele e falou assim, ó, você libere esse negócio. Porque eu não paguei caro pra sentar aqui na primeira fileira pra ver um cara parecido com os que eu tenho na minha academia. Eu quero ver um cara estranho. É porque quando eles fizeram isso... Eu quero freak show. Quando eles fizeram isso, a qualidade dos físicos diminuiu muito. É óbvio. Sem droga, os físicos não vão ser extremos, como o Hulk, como os personagens da Marvel. Então, é algo que a gente não pode interditar o debate realmente. Porque se você quer ver um show de freak, que é um monstro, você não quer ver um cara que você vê, entre aspas, todo dia. É por isso que eu acho que tem que ter mesmo. A federação natural e a federação que permite. Exato. Então, o que que eu queria? Quem quer pagar o preço... É, por exemplo, o barilhinho é uma boa prova disso. Por quê? Depois disso, nunca mais foi feito o doping dentro do Mister Olímpia, de competições da Pro League. E esse assunto, ele não virou um assunto em que todo mundo que olha pro esporte hoje fala, por exemplo, que não foi uma barreira. O esporte cresceu. É. Mesmo que todo mundo saiba que tá todo mundo dopado ali em cima daquele palco, o esporte cresceu. Por quê? Porque as pessoas entenderam que não adianta você tomar um caminhão de hormônio e não fazer nada, que você não vai mudar. E como diz o Jay Cutler, não é trapaça se todo mundo faz. Não é trapaça se todo mundo faz. Então, na minha cabeça, é assim, mas eu tenho um contraponto, tá, nisso aí. Eu tenho uma visão de mundo que é assim, faça o que quiser e arca com as consequências. Se tu decide, por exemplo, que você quer ir pra um negócio desse e se dopar e fazer hormônio e tal, eu acho que você não pode ter direito a plano de saúde. Por quê? Polêmico, polêmico. Por quê? Ué, porque se você tá... Por exemplo, no Brasil, a gente tem SUS. Certo. Certo? Seria honesto que eu liberasse, por exemplo, cocaína, maconha, crack, pra todo mundo usar, enveladamente, tá liberado, pode usar. E esses caras vão sobrecarregar o sistema de saúde. O cara que decide não usar, por exemplo, fala, não, eu não quero usar, cara. Você pode ter acesso ao sistema público de saúde, então. Mas se você decide deteriorar a sua saúde, o corpo é seu. Eu acho que é um direito seu. Só um plano privado você é favorável. É. Pague um plano de saúde. É, eu acho assim que... Então, na minha cabeça, é assim. Faça o que quiser, arca consequência. Porque eu... Vou... Faz um exercício mental comigo aqui. Libera hoje o DOP no UFC. Libera hoje. Mas continua com uma ala de indivíduos testados. Exatamente pra dar a oportunidade pro cara que, meu, eu quero ir no trabalho duro. Sem o código, tá bom? Tá. Onde você acha que vai ter mais dinheiro? No freak show. Claro. Porque é entretenimento. Tanto que você viu que estão lançando as Olimpíadas, os bilionários, né, que estão lançando as Olimpíadas com drogas liberadas. Não. Mano, você não ficou sabendo isso, não? É legal você abordar esse assunto, cara. Cara, onde você acha que vai estar o dinheiro do esporte, Vilela? Você não ficou sabendo, não? Um grupo de bilionários. Um grupo de bilionários estão... Os caras vão bater todos os recordes possíveis. Não, eles já contrataram um nadador pra bater o recorde do Cielo, estão dando milhões pra ele. E vai ser as Olimpíadas hormonizadas, você vai poder fazer tudo. Eles vão fornecer controle médico e etc. Porque eles querem testar o limite humano. E é a mesma coisa do bodybuilding, cara. Assim, é... É algo extremo. Vai tirar alguns anos da sua vida, dependendo do... Porque tem gente, Rubens, que tem uma genética privilegiada. Mas tem gente que nunca estaria no topo sem o abuso de drogas. É, com certeza. Concordo plenamente. Entendeu? Tem gente que tá ali porque tá fazendo coisas inacreditáveis com o corpo. Aliás, eu falo isso a todo momento. No Brasil, é muito comum as pessoas se vangloriarem pelo quanto gastam com o seu shape. Ah, eu acho assurdo isso. Então, eu gasto um carro... Mas aí eu apanho toda vez que eu falo isso, mas ó... Eu gasto um carro popular todo mês no meu shape. 40 mil. Então, significa que você não nasceu pra isso. Exato. Cara, o Ramon comia ovo que foi o overall do Mr. Olimpia? Amador? É o seguinte, se você fosse um Mr. Olimpia, dá pra saber no seu primeiro ciclo. Por quê? Porque você vai ter uma... É muito diferente. Você responde diferente de todo mundo, cara. Olha Kevin Levrone, Marcos Rowe. Os caras, eles tinham genéticas que eu já falava, é normal. Mas eles são atletas hiper responsíveis pras drogas. Tem pessoas com genes diferentes que usam o suco e faz boom. Ficou imensos. Então, assim... Mas tem gente que nunca estaria no topo sem estar abusando muito. Porque hoje, cara, é mais ou menos assim. Pega você, por exemplo. Eu precisaria de um carro muito caro pra... Não, não sei. Não seria um carro popular. Tu já tentou ser bodybuilder? Não. Não dá pra saber. Não, eu sei. Mas assim, eu gasto um carro. Que carro, pô? Uma BMW... Gurgel. É, um gurgel. Um gurgel. É, um gurgel. Aí você zoou também, né? Cara, se você gasta um gurgel, é sinal de que você nasceu pro esporte. Verdade, né? Um gurgelzinho. Lógico. Cara, mas eu... Você gasta uma BMW ou que não? Eu te falo o seguinte. Tem gente que tem ótima genética natural, mas que usa o suco e... Não cresce nada. Exato. Tem gente que não tem uma genética tão boa, mas tem uma boa genética de absorção de drogas. E o cara fica fantástico. Tem, tem... É exato, cara. Brilhante isso. Porque assim, tem o cara que geneticamente é perfeito, toma droga, não responde. Tem o cara que geneticamente é ok, toma droga, responde muito. E tem o cara que geneticamente é perfeito e toma droga e responde muito. Esse é o Mr. Olimpia. Esse é o Mr. Olimpia. Ah, tá. Você entendeu? Você entendeu? Esse é o Mr. Olimpia. É o cara que geneticamente já é favorecido. O Sibano é assim? Provavelmente. Provavelmente. Rony Colliaman, Jay Cutler, Derek Lansford... Até pela idade que o Sibano desenvolveu o físico que ele desenvolveu. São talentos. Tem tantos outros. Assim, o bodybuilding, ele é pra uma pequena porcentagem da população. Porque a maioria das pessoas vai ter que... É porque você não tem noção. É muito esforço. Não, cara. Ó. Quando tu era jovem, juntou um grupo de... Aí você zoou. Eu sou jovem ainda. Desculpa. Século passado. Caraca, aí te zoou. Aí zoou, né? Tá, tá. Realmente você é jovem. Tá bom, é dilúvio. Quando teve o dilúvio. Quando o Titanic afundou e você era um bebê. Teve o dilúvio, a água abaixou. Aí você pegou aqueles pezinhos. Quando mataram a Odete Reutemann. Tá, tá beleza. Já tá mais próximo. Quando José abriu uma... É. Quando você era um adolescente. Certo. Que... Ah, pararará, vamos pegar as menininhas, vamos pra academia? Vamos. Vai lá, meia dúzia de cara. É. Aí tem o Jorginho. Jorginho não faz nada certo, vagabundo. Come pão com mortadela, toma coca. Fica maior que todo mundo. É, sempre tem. Acontecia isso. Você entendeu? É isso, né? Esse cara nasceu pro esporte, provavelmente. Esse cara nasceu. Ah, mas o Jorginho desistiu, nunca foi pra frente. Ok. Ok. Como deve acontecer com muitos. Quantos Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, não tem por aí e nunca relou o pé numa bola? Você entendeu? A mesma coisa vai acontecer com a musculação. Isso é inevitável. Então, na minha concepção, quando eu falo de liberação de droga, é por isso. Olha o que aconteceu no Brasil. Olha o que aconteceu no Brasil. Quando o bodybuilding virou mainstream. É. Até um tempo atrás, se um bodybuilder passasse mal, todo mundo ia torcer o nariz pra esse cara quando ele chegasse numa internação. Todos os médicos, todos. Os caras iam, na hora, falar, não vou atender, isso é uso de esteroide. É, fala, a culpa é dele. Entendeu? Hoje, esses caras já têm os seus médicos dedicados. Quando o esporte evoluiu lá, sabendo-se que esses atletas usavam esteroide, cardiologistas, nutrólogos, endocrinologistas, fisioterapeutas, toda uma classe de saúde se preparou pra essa comunidade. Entendi. Nós temos os melhores profissionais de saúde do mundo hoje. Os nossos médicos, cara, endocrinologistas, quando o assunto é bodybuilding, são os melhores do mundo. Os nossos médicos esportivos, os nossos traumatologistas são caras que entendem disso mais do que qualquer outro país no mundo, mais do que os americanos, porque aqui eles têm problema com isso. Você entendeu? Então a gente tá criando uma comunidade muito sólida, muito forte, por quê? Porque um esporte que deu de ombro pro DOPE, que tá, tudo bem, não é certo, tem que ter uma liga natural, eu concordo, tem que ter, eu sou dessa linha também, mas por conta disso evoluiu toda uma classe de saúde que tá muito mais preparada pra lidar com esse dano colateral, que inevitavelmente vai acontecer. Você entendeu? O problema também é o acesso a profissionais de saúde, uma pequena porcentagem só de atletas tem. Sim. Por quê? Porque é caro. Então assim, isso é algo que eu reclamei das federações em vários vídeos, eu acho que tinha que ter palestra pra minimizar danos, eu acho que às vezes criar um plano de saúde diferente pra atleta, porque eu te falo uma coisa, vai ter um preço. Né. Ninguém vai sair ileso usando drogas, competindo em alta performance 15, 20 anos. Ah. Entendeu? Então eu sinto que faz falta uma conscientização maior pros atletas mesmo. Com certeza. Pô, você tem que fazer isso, tomar cuidado com isso, uma palestra mesmo, sabe, cara? Sim. Se você for usar esse tipo de composto, cuidado com isso, isso e isso. Isso. Se você sentir isso e isso, procure um médico. Eu exatamente. O que é hoje em dia. Tchau.